Senhoras e senhores, um bom dia. Sejam todos bem-vindos ao painel Desafios para o Brasil, os reflexos das crises econômica e política para a nova gestão municipal de São Paulo. Este evento é uma realização da Diretoria de Análise de Políticas Públicas, DAP, e da Escola Brasileira de Economia e Finanças, EPGE, ambas da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Convidamos para compor o palco, por gentileza, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal. O excelentíssimo vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O diretor da FGV, DAP, Marco Aurélio Hidger. E o diretor da FGV, EPGE, Rubens Penha-Cisne. Convidamos para que se acomodem. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os presentes hoje aqui por enriquecerem ainda mais este debate. E também para informar que após a exposição haverá um tempo, um momento, para perguntas dos participantes da plateia, que essas deverão ser encaminhadas por escrito. Os cartões para perguntas estão já disponíveis com nossos assistentes. E reforçamos que não é necessário aguardar até o final da exposição para encaminhar suas contribuições. Estaremos a postos já ao longo da palestra para poder ordenar e assim dinamizar ainda mais o debate. Passamos a palavra agora para o presidente da FGV, professor Carlos Ivan Simonsen Leal. Bom dia a todos. Eu queria saudar a todos. A pessoa do nosso ilustre visitante. Eu sei que é muito chato, muito, muito chato, quando a gente chega num local e diz seja bem-vindo aqui por causa do seu ancestral fulano de tal, por causa do seu parente fulano de tal. Mas eu já passei por isso, está certo? Passei uma boa parte da minha vida por isso. E a gente, eu peço então que tolere um pouco a minha coisa. Eu dei há um pouco, minutos atrás, um livro sobre o saudoso governador Mário Covas ao neto dele, o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E, na dedicatória, eu escrevi no livro aqui, na dedicatória, eu escrevi que eu desejava que ele tivesse uma vida política tão profícua e pudesse ter a chance de demonstrar o mesmo bom trato com a réis pública que o avô dele apresentou durante o seu período, tanto à frente do governo de São Paulo, como no Senado e em todas as posições públicas que exerceu. Eu não vou falar do governador Mário Covas, vou só frisar que o Bruno Covas é um digníssimo sucessor do avô, mais modernizado, um estilo mais moderno, um pouco mais carioca até. Mas, nós vamos ouvir aqui, temos o privilégio de ter o vice-prefeito de São Paulo falando sobre os desafios de São Paulo. Nós, aqui no Rio de Janeiro, não estamos entendendo muito bem o que tem acontecido em São Paulo. Apesar de sermos duas cidades muito perto e muito mais parecidas do que as pessoas pensam, nós não estamos entendendo a profundidade da mudança que está acontecendo em São Paulo. São Paulo, que foi uma grande cidade industrial e ainda é, hoje em dia é talvez a maior cidade do setor de serviço do país. Talvez não, é a maior cidade do setor de serviço do país. É o centro financeiro do país, é o centro da área de seguros, é o centro de uma série de outras áreas, mas o interessante é como é que está acontecendo essa mudança, como é que São Paulo, na frente do resto do país, está entrando no século XXI. O Brasil está entrando atrasado, São Paulo ainda está atrasado em relação às outras grandes metrópoles do mundo, mas está na frente do resto do país. Um bocado o resultado disso é porque o estado de São Paulo foi melhor gerido nos últimos 30 anos, a partir do Mário Covas, do que outros estados do Brasil. Não adianta-se dizer que o Rio de Janeiro está com as mazelas por causa disso ou daquilo. Na verdade, o Rio de Janeiro foi muito mal gerido, enquanto que São Paulo foi muito bem gerido. Essa é a realidade, nós temos que aprender. Agora, hoje existe uma série de problemas e por uma dessas vocações, que eu não acho que são genéticas, mas são culturais, o doutor Bruno, aqui do lado, tem que enfrentar os problemas. São Paulo, a parte que ele trata, tem lixo no meio da rua, em qualquer cidade, esse lixo tem que ser recolhido todos os dias, não tem desculpa para não recolher, tem que limpar, fazer a limpeza urbana. Essa limpeza urbana, a coleta de lixo e tudo custa dinheiro, nós estamos no meio de uma recessão, as receitas caem, então você tem que gerir o que é a escassez, como é que você faz. Vamos, então, ouvir ao nosso vice-prefeito de São Paulo, com muita alegria, e seja muito bem-vindo aqui no Rio à Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Ivan, pela mensagem. Convidamos agora, então, para oferecer a sua perspectiva sobre os desafios da nova gestão municipal de São Paulo, o vice-prefeito de São Paulo, sua excelência, Bruno Covas. Bom dia a todos, bom dia a todas, como está aqui toda a mesa, a mesa sem mesa, mas é a mesa, dizer, professor, que, claro que a gente gosta muito de se lembrar pelos nossos predicados do que pelos predicados dos outros, mas, num país onde a classe política tem as qualidades que a gente vê, acompanhando muito mais notícias pelas páginas policiais do que pelas páginas políticas dos jornais, que a população tem uma avaliação muito ruim, não é por acaso, da classe política, num país onde rei morto é rei posto, vir aqui e escutar esse tipo de elogio mais de 16 anos depois do falecimento do meu avô, é algo que nos deixa muito felizes, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que eu doei um avô, que a minha mãe doou um pai, que a minha avó doou um marido, a gente poder ver esse tipo de reconhecimento de pessoas que nem foram governadas por ele, que ele foi prefeito, foi governador em São Paulo, é algo muito significativo, que deixa muito mais feliz do que talvez tivesse sido apenas mencionado os meus próprios predicados. Bom, agradecer o convite para poder estar aqui hoje, falar um pouco sobre quem tem enfrentado lá na cidade de São Paulo, que não é muito diferente do que outros municípios têm enfrentado. A situação da economia brasileira acaba afetando muito a situação fiscal dos municípios. A gente veio de uma situação em que o governo anterior conseguiu uma grande façanha, que foi renegociar a dívida, que comprometia muito do orçamento municipal. Só que nós já encontramos uma situação fiscal, em janeiro desse ano, em que tudo que havia sido conquistado, do ponto de vista de liberação de receita, por conta dessa renegociação, já havia sido comido pelo aumento da folha de nativo e pelo aumento do subsídio do ônibus na cidade de São Paulo. Então, a situação de renegociação da dívida, muito comemorada lá em São Paulo, não surtiu grandes efeitos, do ponto de vista do início dessa gestão. Pelo contrário, a gente ainda afetou uma situação em que as primeiras análises mostraram que houve, quando a elaboração do orçamento, um superdimensionamento, uma superestimação das receitas que haviam sido colocadas no orçamento de 2017. Várias delas não iriam se realizar, como a prática tem demonstrado, que elas não estão se realizando. E houve uma subestimação das despesas na elaboração do orçamento. De forma que essa diferença entre receitas superestimadas e despesas subestimadas apontavam para um déficit, ao final do ano, de 7 bilhões de reais. Então, a gente teve, desde o início do ano, uma meta de chegar até dezembro, cortando despesas e tentando ampliar receitas para poder zerar um déficit anunciado de 7 bi no orçamento de 54. 7 bi no orçamento de 700 talvez seja mais fácil, mas no orçamento de 54 é algo muito significativo. De forma que a gente vem, desde o início do ano, reduzindo o custeio da máquina, as primeiras atitudes foi congelar 30% dos cargos de confiança, solicitar a renegociação de todos os contratos da prefeitura, ter como meta mínima a diminuição de 30% no valor de aluguéis pagos pelo município. Para vocês terem uma ideia, eu, além de vice-prefeito, sou secretário das prefeituras regionais. A secretaria de prefeituras regionais ocupa cinco andares de um prédio lá na Rua Líbero Badaró, no centro da cidade de São Paulo. E nós pagamos, de aluguel, por esses cinco andares, 300 mil reais por mês. Eu não sei como está a situação aqui no Rio de Janeiro, mas lá na cidade de São Paulo, 300 mil reais. Para vocês terem ideia, nós temos 200 funcionários para esses cinco andares. Aliás, sem manutenção, sem ar-condicionado, sem cru. 300 mil reais hoje dá para alugar praticamente um prédio na Avenida Paulista, dada a recessão. Então, nós estamos falando de 3,6 milhões de reais, mais de um milhão de dólares por ano, só de aluguel do prédio da Secretaria de Prefeituras Regionais. Lembrando que nós temos 32 prefeituras regionais, das 32, 25 estão em prédios alugados. Então, é só o aluguel da Secretaria, 300 mil por mês. Nós estamos mudando agora, nesse segundo semestre, para um prédio que fica em frente a esse prédio alugado, chamado Edifício Martinelli, um dos edifícios icônicos na cidade de São Paulo, que é um próprio da Prefeitura. E nós vamos deixar de pagar 300 mil por mês para pagar os 3 mil de condomínio, que é o custo que vai ter a Secretaria. Então, só daí, você já vê a quantidade imensa de gordura que foi cortada. Uma das prefeituras regionais, a Prefeitura Regional da Sé, pode dizer, 32 prefeituras regionais, tinha um contrato de locação de veículos, 40 veículos, que valia, durante um ano, 4 milhões de reais. Um aluguel de 40 veículos por 4 milhões de reais por ano, algo completamente fora da realidade. Não estou nem dizendo aqui, não estou nem querendo apontar que havia corrupção ou desvio de recursos. Vamos aqui apenas ficar com a hipótese de má gestão com um contrato de 4 milhões de reais para aluguel de 40 veículos. Então, todos os contratos foram renegociados. Mais recentemente, a gente conseguiu a liberação pelo Tribunal de Contas do município para poder utilizar aplicativos para poder, ao invés de ter contrato de aluguel de veículo, ou até mesmo, em alguns casos, veículos próprios, utilizar táxi e Uber na cidade de São Paulo para poder reduzir esse custeio. Só a Prefeitura Regional de Pinheiros está economizando, por mês, 10 mil reais por conta dessa mudança. Então, aí você vê a quantidade imensa de gordura que a gente foi cortando para conseguir, e a gente se avizinha, chegar no fim do ano, conseguindo zerar esse déficit de 7 bi. Para aumentar a receita, a ordem do prefeito foi proibir qualquer tipo de aumento de carga tributária. Então, o secretário da Fazenda, com muita criatividade, foi buscando alternativas a isso. Uma delas foi mudar o sistema de premiação da nota fiscal paulistana, onde a pessoa pedia a nota com CPF e recebia créditos por essa nota com CPF. Ao invés de pagar uma porcentagem do tributo devolvendo à população o que era o que era feito, resolveu que cada nota gerava um bilhete para um prêmio de um milhão de reais que passou a ser sorteado por mês. A Prefeitura devolvia por ano 16 milhões de reais em crédito com a nota fiscal paulistana. Então, nós estamos falando ao invés de gastar 16, 12 prêmios de um milhão. Isso aí é uma redução de 4 milhões de reais. E no primeiro mês onde se anunciou que agora haveria um prêmio de um milhão de reais houve um incremento de quase 50% do número de notas emitidas. Aumento aí de 8, 10% de ISS. Então, com criatividade foi possível também em alguns casos ampliar a receita ou no cenário que a gente vive tentar reduzir a queda de arrecadação com tributos municipais. Um dos casos em que houve mudança na Prefeitura do ponto de vista de tentar reduzir o custeio foi, por exemplo, o programa do leite. a Prefeitura distribuir a leite para todas as crianças matriculadas na rede municipal. Quando digo crianças, eu digo até os 16 anos, porque lá a gente ainda tem escolas de ensino médio que são municipais. Então, a gente tinha crianças de até 16 anos recebendo leite, lembrando que na cidade de São Paulo nós chegamos lá no início do ano, vou falar isso um pouco mais à frente, com uma fila de 65 mil crianças esperando vaga em creche. Então, além de não ter vaga na creche municipal, a mãe também não recebeu leite porque a criança não estava no sistema municipal de educação. Então, a gente fez uma readequação, fomos consultar os especialistas até quando que a criança precisa efetivamente receber leite com de vista da sua formação especial no que diz respeito ao cálcio. e se disse que, olha, até 5, 6 anos de idade. Então, ao invés de distribuir para todas as crianças matriculadas, resolveu-se distribuir para todas as crianças matriculadas ou não até 6 anos de idade. Só aí houve uma redução por vista de justiça muito maior, mas também uma redução de 400 milhões de reais do custeio desse programa. houve uma readequação em várias secretarias que foram reestudar tudo aquilo que era feito para poder a gente conseguir zerar esse déficit e começar a pensar no que vem em voltar até investimento com recursos da prefeitura. Nesse ano de 2017, praticamente todos os investimentos que a gente teve na cidade de São Paulo ou foram transferências do governo do estado e do governo federal ou recursos carimbados para investimento portanto não teria como fazer essa readequação ou grande parte deles que vou mencionar mais adiante parcerias que o prefeito conseguiu estabelecer com a iniciativa privada para poder investir na cidade de São Paulo sem nenhum tipo de contrapartida de isenção de tributos. Então acho que foi uma tem sido um ajuste importante para poder a gente chegar no fim do ano sem dever nada a ninguém e começar a partir do ano que vem pensar em a gente ter investimentos na cidade de São Paulo. Quais têm sido as principais prioridades dessa gestão ao longo desse primeiro semestre e mais alguns dias quem tem tido já nesse segundo semestre. As principais áreas que o prefeito tem tido a maior atenção são as áreas de assistência educação e saúde. Isso comprometeu durante a campanha que esse seria o foco da gestão dele e assim tem sido. Na área da assistência em especial com o problema que nós temos na cidade de morador em situação de rua. Não há nenhum dado oficial não há nenhuma estatística oficial mas os especialistas da Secretaria de Assistência estipulam que ainda deve ter algo em torno de 25 mil moradores em situação de rua na cidade de São Paulo. Um grande problema social que muitas vezes quem passa fica com aquela situação de constrangimento e muita dificuldade do que fazer para resolver aquela questão. Isso não é mais crime antigamente isso era crime crime de vadiagem então portanto era uma questão policial isso hoje é uma questão social e um desafio a ser enfrentado. Qual é o primeiro desafio? É mostrar que há outras saídas que não a rua porque a rua às vezes é uma situação de um atrativo muito grande você tem alimentação você tem liberdade você tem facilidade de conseguir álcool de conseguir drogas é preciso mostrar que há uma saída possível do ponto de vista de acolhimento do ponto de vista de reinserção e se iniciou desde o início do ano uma busca pela construção de centros de acolhimento a gente não tinha na cidade de São Paulo lugares para receber essas pessoas em situação de higiene melhor do que a rua os albergues que a gente tinha lá eram albergues completamente deteriorados que entrava lá tinha um cheiro horroroso não conseguia ficar lá dentro ficar na rua era melhor do que ficar nesses albergues então o prefeito foi atrás de espaço para poder receber e os assistentes sociais conseguirem convencer as pessoas de que há espaços melhores do que a rua e se iniciou um processo de construção de 18 centros temporários de acolhimento 18 CTAs 3 já foram entregues desculpa 4 já foram entregues nós vamos ter entregues de mais 12 até o fim do ano 3 por mês setembro outubro novembro dezembro e os outros 2 nós vamos ter no início do ano que vem todos esses 18 CTAs estão sendo construídos e estão sendo equipados com recurso zero da prefeitura todos eles a partir de doações da iniciativa privada seja em alguns casos de terreno seja da construção seja do mobiliário essa semana mesmo por exemplo a Sousa Cruz anunciou a doação de 200 beliches que vão equipar um dos CTAs mais 10 carros que vão ser utilizados por esses CTAs uma doação de 1 milhão de reais várias empresas que estão sendo procuradas e que estão atendendo a esse chamamento feito pela prefeitura para poder construir esses centros o centro ele tem área feminina área masculina e a renovação dele área para cachorro para gato e para carroça porque muitas desses casos morador de rua a única família é o gato ou o cachorro e ele não quer ir para um espaço público porque ele não quer deixar o gato e o cachorro na rua e o espaço para carroça porque a grande parte sobrevive e tem como única renda aquilo que ele vai recolhendo na cidade também o espaço para poder ele parar a sua carroça e a gente já tem tido praticamente ocupação de 100% nesses 4 que já foram inaugurados que no seu total esses 18 vão ter 4.500 vagas mas Bruno 4.500 não dá para receber os 25 mil é verdade porque a gente entende que esses centros são como o próprio nome diz temporários eles devem ter aí um prazo de 3 4 5 meses dentro desses centros e aí eles têm a opção a oportunidade de entrar num outro programa que a prefeitura iniciou que é a busca de um emprego a prefeitura está indo atrás da iniciativa privada solicitando vagas nas empresas destinadas a moradores em situação de rua a meta é a gente conseguir pelo menos 20 mil vagas no mercado de trabalho para moradores em situação de rua na cidade de São Paulo a gente já tem apalavrado de boca compromissado entre os empresários e a prefeitura a oferta de 10 mil vagas já capacitamos 2.500 moradores em situação de rua para poder voltar a serem reinseridos na sociedade através do emprego e já empregamos 1.200 em várias empresas em vários setores de atividade de economia que estavam na rua e que agora tem um emprego esses 1.200 tem um índice de permanência uma taxa de aderência de 92% vocês podem ir atrás das grandes empresas de RH e vão ver que um índice de 92% é muito mais alto do que o mercado pratica do ponto de vista de permanência e emprego porque as pessoas há um preconceito muito grande de achar que eles não querem trabalhar pelo contrário você vai conversar com eles todos eles querem um emprego e todos eles estão hoje no álcool e na droga por conta da situação em que eles se encontram a gente tem o preconceito de achar que eles foram parar na rua por conta do álcool e da droga mas a grande maioria é exatamente o inverso eles estão hoje no álcool e na droga por conta de terem ido parar na rua e querem sair da rua e entendem como a gente entende lá na prefeitura que a grande saída é o mercado de trabalho é a oportunidade de um emprego para estas pessoas então a gente tem tido uma grande programa que vai do CTA que estão esses 18 em obra quatro já entregues mais 12 em obras 14 perdão em obras para poder até fevereiro do ano que vem a gente tem essas 4.500 vagas a partir de fevereiro do ano que vem nós vamos iniciar se espera a construção de repúblicas para eles poderem ter espaços aí sim de permanência e a gente já iniciou a fase final que é a oferta de uma vaga no mercado de trabalho 1.200 é muito pouco talvez 1.200 seja muito pouco mas por um momento que a gente vive hoje de crise econômica a gente ter conseguido viabilizar 1.200 vagas no mercado de trabalho uma população aonde eu não me lembro na cidade de São Paulo ter tido uma política de buscar vaga no mercado de trabalho para esse tipo de população é algo que a gente tem que comemorar muito que eram 1.200 que estavam na rua e que agora saíram da rua tinha a oportunidade de sustentar tinha a oportunidade de pagar um aluguel tinha a oportunidade de escolher o que ela quer comprar o que ela quer comer o que ela quer fazer da sua vida a gente entende que a oportunidade de emprego é a grande saída para essa situação que a gente vive na cidade de São Paulo na área da educação nós conseguimos em quatro meses até o final de abril zerar a fila que a gente tinha na cidade de São Paulo por vaga nas escolas municipais a gente começou o ano 1º de janeiro nós tínhamos 10 mil crianças que não tinham conseguido se matricular nas escolas municipais na cidade de São Paulo nas EMEIs no ano passado Curitiba tinha sido a primeira capital do país a conseguir zerar esta fila essa fila era no início do ano de 60 mil crianças nas capitais 10 mil só na cidade de São Paulo em quatro meses graças a uma readequação e uma reorganização que o secretário fez na cidade de São Paulo nós conseguimos zerar essa fila o que nos dá muita expectativa que nós vamos conseguir cumprir a outra meta estabelecida pelo prefeito de zerar a fila de vaga em creche na cidade até março do ano que vem 1º de janeiro de 2017 nós tínhamos 65 mil crianças aguardando vaga em creche na cidade de São Paulo e a gente tem buscado sejam com recursos próprios seja em alguns casos até mesmo com doação da instituição privada ampliar vários convênios que a prefeitura já tinha para poder ampliar o número de vagas a gente espera até o final do ano conseguir ampliar em 30 mil e nos primeiros meses do ano que vem em mais 35 para poder zerar essa fila na cidade de São Paulo na área da saúde uma das grandes promessas do prefeito era o chamado corujão da saúde durante a campanha ele apresentou a proposta de zerar a fila de exames na cidade de São Paulo utilizando o período noturno dos hospitais e dos laboratórios para poder fazer esses exames todos os especialistas diziam que aquilo era um absurdo nós tivemos editorial de um grande jornal na cidade de São Paulo dizendo que aquela era uma das maiores mentiras na campanha de 2016 no dia 10 de janeiro de 2017 com 10 dias de gestão nós iniciamos o programa corujão da saúde conseguimos a aderência de vários hospitais e laboratórios que aceitaram serem remunerados por tabela SUS para poder fazer esse exame até porque para eles era uma receita extra de um equipamento que ficava desligado no período noturno a prefeitura desembolsou o transporte noturno para as pessoas e a gente tinha lá uma fila de gente que estava aguardando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chegamos a casa de 10 meses aguardando um exame na cidade de São Paulo vocês imaginem uma grávida aguardar 10 meses para fazer um pré-natal não adianta muito aguardar 10 meses para fazer um pré-natal então nós conseguimos a meta estabelecida no dia 10 de janeiro era zerar a fila de 480 mil exames em 90 dias nós não conseguimos cumprir em 90 dias porque em 83 dias a gente conseguiu zerar essa fila de exames na cidade de São Paulo agora nós temos um prazo limite estabelecido de 30 dias se a partir de determinado momento voltar a ultrapassar esses 30 dias o programa do Corujão da Saúde retorna na cidade de São Paulo a partir do sucesso do Corujão da Saúde o prefeito determinou o secretário que levasse essa experiência agora para a cirurgia nós temos na cidade de São Paulo uma fila de 65 mil pessoas aguardando a marcação de uma cirurgia lá na cidade ele se iniciou no mês passado cinco grandes hospitais um em cada região da cidade zona leste zona sul zona norte zona oeste centro que estão usando o seu período noturno o hospital não tinha nenhum tipo de cirurgia várias equipes foram contratadas para isso não é possível vencer essa fila em 90 dias porque não basta apenas ligar um equipamento é preciso contratar uma equipe é preciso assepsia enfermeiro anestesista médico clínico geral enfim então não dá para a gente ter o mesmo prazo de 90 dias mas a gente espera em seis meses poder zerar essa fila de cirurgia na cidade de São Paulo então de forma criativa a gente está tentando resolver os problemas da cidade de São Paulo que se arrastavam há muitos anos e vencer a fila da cirurgia como nós vencemos a fila do exame é uma grande conquista na área da saúde eu queria aproveitar a oportunidade falar um pouco das ações que eu venho desenvolvendo na secretaria de prefeituras regionais as prefeituras regionais lá em São Paulo são responsáveis basicamente por duas questões fiscalização e zeladoria eu tenho que fiscalizar 780 posturas municipais estabelecidas pela legislação municipal então são 780 regras que vão desde quanto que a largura precisa ser em proporção a altura quantas lajes pode por metro quadrado qual o tamanho da frente qual o tamanho da calçada enfim uma série de regras de construção na cidade e uma cidade de 12 milhões de habitantes então vocês imaginem o que é lá na ponta a gente ter que lidar com esses fiscais que em muitos casos a gente sabe o que acontece e a gente tem que ter uma fiscalização desse fiscal de forma permanente nós temos lá 5 sistemas de informática no quesito fiscalização o que acontece em muitos casos o fiscal precisa entrar num sistema levantar os dados imprimir esses dados escanear para dar entrada num segundo sistema olha a insanidade que é um alto de infração leva em média na cidade de São Paulo 225 minutos para ser lavrado com 5 sistemas de informática por quê? porque em determinado momento a gente teve 5 licitações 5 compras de software para vocês terem ideia um desses custou 60 milhões de reais então nós estamos unificando esses 5 sistemas em um só o que vai permitir em primeiro lugar reduzir o prazo médio de 225 para 15 minutos e segundo lugar que é um outro ganho muito importante a gente ter o que nós não temos hoje que é um banco de dados a gente não tem hoje em que lugares que os fiscais passaram quais pontos eles estão fiscalizando e quais eles não estão fiscalizando qual a produtividade de cada fiscal o que está sendo multado e o que não está sendo multado o que foi fiscalizado e se verificou que estava de acordo com a legislação a gente não tem um banco de dados que permite em primeiro lugar a gente avaliar quais cantos da cidade não sei porque a fiscalização não está passando e segundo lugar pensar no futuro não muito distante no sistema de remuneração por meritocracia para esses fiscais então essa unificação termina agora em dezembro e a gente vai entrar janeiro do ano que vem com uma fiscalização muito mais eficiente e uma gestão com muito mais mecanismos de poder fazer acompanhamento seja por parte do secretário seja pelo controle social que a população exerce ou de outros órgãos como Ministério Público e Poder Legislativo uma das grandes reclamações da cidade são os buracos a gente herdou uma cidade completamente esburacada no final do ano passado para poder fechar as contas esse programa foi praticamente interrompido nos meses de outubro novembro de dezembro meses de chuva e portanto a gente pegou uma situação muito complicada conseguimos agora um recurso de 50 milhões de reais para poder elevar ao máximo a produção da nossa usina de asfalto e conseguimos com maior fiscalização dessa atividade porque lá na cidade de São Paulo a prefeitura produz a massa através da usina que é uma usina pública mas a gente contrata as equipes terceirizadas de colocação da massa nós conseguimos com fiscalização aumentar a produtividade destas equipes em 10% da mesma equipe que tapava ao mesmo custo do ano passado 10 buracos esse ano está tapando 11 a gente tinha uma total falta de sincronia entre o que era que recebia de reclamação através do 156 que é o telefone de reclamação e os sistemas que as concessionárias de serviço público Sabesp com gás apresentavam para a prefeitura de buracos que elas faziam e que elas tinham obrigação de tapar o que isso ocasionava lá na ponta de cada 10 buracos que as equipes de tapa-buracos chegavam para tapar 3 não existiam de cada 10 buracos que as equipes chegavam lá 3 simplesmente não existiam e aí você perdia a massa asfáltica você perdia a produtividade e tinha que pagar a equipe porque o contrato é por equipe que sai com um carro cheio de asfalto então você pagava por um serviço que não era realizado na cidade então a gente já está conseguindo ampliar a produtividade de forma que o prefeito colocou como meta a gente chegar no final do ano com pelo menos 85% dos buracos tapados na cidade de São Paulo é claro que tapar buraco é uma questão paliativa um grande investimento é no recap no asfalto ano passado na gestão passada nós tivemos um investimento médio de 65 milhões de reais por ano em asfalto na cidade então é um investimento de 4 anos de 260 milhões de reais o prefeito foi atrás pelo lugar das empresas que prestam serviço para poder fazer de graça para a prefeitura foi atrás das empresas concessionárias dizendo que elas tinham responsabilidade também fazer um programa de recap na cidade e conseguiu a doação de 686 mil metros quadrados de recap para a cidade de São Paulo o que dá algo em torno de 40 milhões de reais de doação para a cidade de recap e nós conseguimos a viabilização de 210 milhões de reais do fundo de multas da ACT vai ser a primeira vez na cidade de São Paulo que se utiliza o recurso das multas para poder fazer um programa de recap na cidade então esses 210 mais os 40 que foram doados vai dar só nesse ano de 2017 um programa de 250 milhões de reais de recap na cidade o que foi praticamente o que foi feito em 4 anos com 260 milhões de reais na gestão passada nós iniciamos um programa de incentivar de buscar pessoas que adotassem as praças na cidade de São Paulo nós tínhamos já dia 1º de janeiro 400 praças adotadas na cidade de São Paulo e conseguimos nesses 8 meses a adoção de mais 220 e já temos 40 que estão em processo de andamento deve chegar agora meado de setembro com pelo menos 650 praças adotadas na cidade o que dá em algumas áreas de São Paulo um volume muito significativo região de Pinheiros por exemplo nós já chegamos a 1 terço das praças adotadas de cada 3 uma já tem alguém que está lá adotando custo zero pra cidade o que permite a gente focar o recurso escasso seja em áreas da periferia onde não consegue empresas pra fazer essa doação seja em outras áreas essenciais como saúde educação e assistência iniciamos um programa de mutirão de calçadas na cidade de São Paulo a calçada ela é responsabilidade do proprietário ela não é responsabilidade da prefeitura de forma que a prefeitura só fiscaliza e multa quem não deixa a sua calçada de forma adequada então pra parar com essa disputa de ser um bem privado mas com externalidade positiva muito alta porque quem se beneficia disso não é o proprietário é o pedestre a gente iniciou um programa de mutirão a prefeitura consegue a doação do material do cimento da pedra da brita capacita a comunidade e faz aos finais de semana um mutirão de calçada a gente já fez em 35 pontos da cidade de São Paulo um por final de semana desde o primeiro final de semana de janeiro o que dá algo em torno de 6 mil metros de calçada em lugares a gente não tinha não havia nem a possibilidade de multar porque eram áreas que certamente a população não fez porque não tinha o recurso pra fazer essa calçada e além disso capacitamos as pessoas pra poder oferecer serviço em áreas nobres da cidade onde o proprietário consegue pagar por esse tipo de serviço então a gente resolveu parar com essa disputa de olha o problema é meu o problema é seu o problema é coletivo vamos nos dar as mãos pra poder resolver essa situação e também implementamos mais um exemplo do ponto de vista de utilizar a informática a nosso favor um sistema de guia eletrônico de movimentação de caçamba na cidade de São Paulo no final de 2012 no último ano da gestão do prefeito Gilberto Kassab a gente tinha lá monitorados 900 mil toneladas de entulho que foram parar nos aterros específicos de inertes na cidade de São Paulo no final de 2016 esse valor tinha caído de 900 mil toneladas ano pra 72 mil toneladas ano de entulho indo parar nos aterros nós implementamos uma guia eletrônica que permite a gente fazer um acompanhamento do gerador do entulho do transportador do entulho e dos aterros que recebem esse entulho e conseguimos ampliar já chegamos em seis meses a 2 milhões e meio de toneladas de entulho indo parar nesses aterros isso significa o que? que muito provavelmente a população pagava uma caçamba pra retirar o entulho e que isso era jogado em algum ponto da cidade de São Paulo só no ano passado a gente tinha na cidade de São Paulo 3.500 pontos clandestinos de descarte regular de entulho o que significava que a população pagava pra poder retirar o seu entulho e que depois a população pagava de forma indireta porque daí vem o sistema público pra recolher isso e quem paga é a coletividade então nós ampliamos já de 72 mil pra 2 milhões e meio em 6 meses a comunidade de entulho indo parar nos aterros então é uma fiscalização eletrônica que permite a gente focar o nosso fiscal na caçamba que não está com a guia adequada que está inclusive em local inadequado porque a legislação municipal permite apenas 3 dias a caçamba ficar parada na rua e muitas delas ficavam semanas meses recebendo o entulho e aquilo quando você não tem o tratamento adequado rapidamente vira um lixão a sedentura a pessoa passar a jogar o sofá depois passar a jogar lixo úmido e aquilo começar a ter contaminação é uma semana de descuido da prefeitura pra aquilo virar um problema ambiental mais grave outros temas que eu gostaria de citar respeito a outras secretarias começando por um que também é relacionado a área de informática nós conseguimos implementar lá um sistema eletrônico pra emissão de alvarás na cidade de São Paulo o prazo médio de um alvará pra novas empresas na cidade era de 100 dias aqui quem estuda estatística sabe que média sempre esconde muitas vezes a realidade olha em 100 dias eu consigo o meu alvará não prazo médio 100 dias significa que muitas vezes você podia levar até um ano pra conseguir o seu alvará e a gente conseguiu unificar o balcão pra um apenas atendimento tudo de forma eletrônica o que eram cinco balcões físicos passou a ser uma guia eletrônica que é direcionada pra todos os órgãos que precisam emitir o seu parecer pro alvará sedado e reduzimos o prazo médio de 100 dias pra um prazo máximo de 7 dias isso iniciou nesse ano 2017 pro baixo impacto o baixo impacto na cidade de São Paulo corresponde a 80% dos processos de emissão de alvará na cidade a forma que a gente quer chegar até o final de 2020 no último ano da gestão com um prazo máximo de dois dias pra emissão de alvará pra todos os tipos de alvará na cidade de São Paulo isso facilita não apenas a vida do empreendedor como melhora a avaliação da cidade de São Paulo em vários organismos internacionais que avaliam o chamado doing business de que forma se faz negócios de que forma é mais fácil ou mais difícil se fazer negócios em algumas cidades o doing business na cidade de São Paulo inclusive é um dos grandes componentes do doing business no país o que permite a cidade de São Paulo e o país melhorar o seu critério de avaliação em vários rankings internacionais e o que vai permitir a gente ter acesso a empréstimos que hoje não tem por conta da avaliação que a cidade de São Paulo tem e o país em organismos internacionais a gente lançou um programa que prevê como meta a gente em quatro anos plantar um milhão de árvores na cidade de São Paulo a cidade de São Paulo como um todo de forma global respeita o padrão mínimo estabelecido pela ONU de relação árvore e homem mas nós temos regiões do extremo sul de Parelheiros que é o bairro de Parelheiros do extremo norte que é a área da Cantareira que são praticamente florestas urbanas então portanto mais uma vez a média esconde a realidade nós temos bairros centrais como por exemplo a Moca que tem uma temperatura média de 3, 4 graus acima da temperatura média da cidade tamanha é a desertificação do bairro da Moca então o plantio de um milhão de árvores que já foram mais uma vez de novo todas viabilizadas através de doação da iniciativa privada conseguidas pelo prefeito e que vai melhorar muito o processo de arborização em especial nessas grandes manchas de deserto que nós temos na região central da cidade de São Paulo uma das promessas do prefeito João Dória foi a retomada da velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê são duas vias expressas da cidade de São Paulo que a gestão anterior havia diminuído o limite de velocidade o prefeito comprometeu com a retomada dos limites de 90 km por hora na via expressa e 70 na via local e a gestão anterior apontava que o prefeito então iria ocasionar o aumento de acidentes na cidade por conta do aumento do limite de velocidade nós fizemos uma grande readequação com vista de engenharia fizemos um reestudo de várias entradas e saídas da marginal e conseguimos ampliar o limite de velocidade respeitando compromisso de campanha reduzindo a quantidade de acidentes na marginal Pinheiros e na marginal Tietê quando a gente compara o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2016 a gente verifica por exemplo que na marginal Pinheiros houve uma redução de 40% do número de acidentes lá na cidade de São Paulo na marginal Tietê houve uma redução de 16% do número de vítimas fatais comparando o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2016 então é possível sim com inteligência com estudo você respeitar aquilo que foi compromissado que foi pactuado durante a campanha que foi o aumento da velocidade nas marginais Pinheiros ITET lançamos o programa City Câmeras que vai colocar 10 mil câmeras na cidade de São Paulo em 4 anos 2.500 nesse ano de 2017 2.500 em cada um dos anos que se avizinham para a gente poder ter 10 mil câmeras públicas na cidade de São Paulo todas elas conectadas com a parceria que nós estamos estabelecendo com o setor produtivo com a iniciativa privada que estão doando as suas imagens para esse grande centro de controle de forma que a cidade de São Paulo ao final de 4 anos vai ser a cidade com o maior número de imagens disponíveis para a segurança pública tanto polícia militar polícia civil que são do governo do estado e também a GCM que é da prefeitura o maior número de câmeras o maior número de imagens da América Latina uma outra ação que se iniciou foi a ação de combate à Cracolândia um dos grandes problemas sociais que a gente tem na cidade de São Paulo um grande contingente de pessoas completamente fora da realidade um grande problema que é social que é de saúde que é de segurança enfim que é de falta de atenção do poder público a gestão anterior tinha como linha um programa que era da filosofia de redução de danos um programa que repassava recursos às pessoas para que ela tinha como intenção que ao longo do tempo ela ia sair do vício só que o que aconteceu com o programa de redução de danos ele estimulou o consumo ampliou o valor cobrado do crack lá na Cracolândia e atraiu gente de fora da cidade que ficou sabendo que lá na cidade de São Paulo a prefeitura repassava recursos para consumo de crack então um programa que infelizmente apesar de boas intenções na prática não se mostrou eficaz pelo contrário ao final de quatro anos nós herdamos uma Cracolândia seis vezes maior do que era quatro anos anteriores iniciamos uma ação lá com a polícia militar com a polícia federal com a polícia civil com a presença de equipamentos de saúde de assistência para poder tentar resolver essa situação indo atrás do tráfico e podendo recuperar as pessoas que queriam o seu tratamento já conseguimos reduzir um terço o tamanho da Cracolândia e a gente espera com essa política permanente que tem oferecimento de alternativas na área da cultura na área do esporte na área do lazer na área da assistência temos lá três espaços de recolhimento de recebimento dessas pessoas com fornecimento de alimentação com encaminhamento para clínicas de tratamento e que sem sombra dúvida vão resolver essa grande questão no mundo quando a gente vê experiências de resolução dessas Cracolândias grande parte das cidades resolveu esse problema com a aprovação de uma legislação muito simples proibindo a aglomeração de mais de cinco pessoas o que é algo impensável na cidade de São Paulo e com a cultura que nós temos aqui no país aprovar uma legislação que impede a aglomeração de mais de cinco que daí a polícia pode dispersar então é um processo de convencimento é um processo permanente lá naquele espaço para poder recuperar aquelas pessoas e finalmente até porque o tempo já está terminando não podia deixar aqui de mencionar um grande programa que se iniciou de redução do tamanho da máquina pública na cidade de São Paulo um grande programa de desestatização seja ele através de privatização de concessões de PPPs na cidade de São Paulo envolvendo desde o Autódromo Interlagos o AIMB que é um grande centro de exposições o estádio do Pacaembu envolvendo os cemitérios municipais o serviço funerado envolvendo a bilhetagem do sistema de transporte público municipal os mercadões os sacolões envolvendo todos os parques municipais nós temos na cidade de São Paulo 107 parques municipais que consomem algo em torno de 300 milhões de reais por ano para sua manutenção só o parque do Ibirapuera que é um dos parques mais visitados do país consome 30 milhões de reais para sua manutenção é impossível que com uma boa gestão privada como tem por exemplo o caso do Central Park em Nova York você não consiga liberar a prefeitura utilizar recursos públicos e poder através da cobrança de restaurantes de direito de imagem enfim mantendo o parque público aberto acessível à população mas tendo uma boa gestão deixar de ter recurso público e ter a cidade privada fazendo o que ela sabe fazer de bom que é administrar com qualidade e eficiência sem as amarrações que a gente tem do ponto de vista de licitação do ponto de vista de 8666 de dificuldades muitas vezes mesmo com muita boa vontade mesmo com toda orientação de lisura às vezes o preço praticado numa compra pública é duas três quatro cinco vezes maior do que o preço praticado pela iniciativa privada então a gente quer mais a participação do setor privado a gente tem feito uma série de exposições desse programa de desburocratização no mundo todo tentando atrair investimento estrangeiro na cidade de São Paulo reduzindo o tamanho da máquina pública reduzindo o custeio desses equipamentos e podendo investir naquilo que é essencial naquilo que entende que é a obrigação da prefeitura saúde educação assistência habitação e segurança pública eram essas as palavras iniciais e fico aqui à disposição para responder as perguntas muito obrigado nós aqui gostaríamos de agradecer pela participação por todo o conteúdo que compartilhou seguiremos então com as perguntas que recebemos atenderemos tantas quanto possível em função do tempo a primeira delas vem de Gisele que é da UERJ e ela pergunta como ocorre a negociação de parcerias com o setor privado sem provérsas de incentivos fiscais bom ocorre através do convencimento não tem muita alternativa normalmente o prefeito tem buscado e claro o fato de ter um prefeito empresário facilita porque ele sabe exatamente com o que ele conversa tem empresa que você conversa com o diretor tem empresa que você conversa com o presidente do conselho tem empresa que você sabe exatamente quem que manda em cada uma das empresas então ele tem buscado essas pessoas chaves com o discurso do compromisso social que essas empresas precisam cumprir a partir do momento que elas se comprometem você tem um processo público de chamamento você não pode restringir essa participação em especial por exemplo na adoção de praças você pode botar lá uma placa essa empresa adota a praça tal então você tem que abrir a possibilidade para que aqueles que queiram possam também ofertar e aí se avalia pelo maior prazo ou pelo maior investimento a ser feito naquele equipamento infelizmente até hoje ainda não teve nenhuma concorrência e ter que escolher entre dois querendo fazer a mesma doação espero podia chegar nesse tipo de situação mas de qualquer forma ela é feita de forma transparente de forma pública elas são todas hoje listadas no site da prefeitura mas é claro que o ponto de vista de comunicação e a repercussão que isso gera tem sido muito grande na cidade de São Paulo teve um site que fez uma propaganda dizendo que a prefeitura de São Paulo perseguia os grafiteiros e o prefeito foi na sua mesa social dizer que na verdade a cidade persegue os pichadores inclusive construindo espaços para artistas para artistas de rua já inauguramos dois museus de artistas de rua na cidade de São Paulo e pedindo para que aquela empresa ao invés de reclamar ao invés de dizer o que ela não sabia da cidade de São Paulo que ela então pudesse doar tablets para a cidade a empresa em si não doou mas outras cinco apareceram querendo fazer essa doação então a repercussão que isso gera do ponto de vista de mídia do ponto de vista social é claro que é um ganho para a empresa e é claro que a prefeitura tem sabido aproveitar essa janela de oportunidades e chamado cada vez mais empresas para fazer esse tipo de doação eu disse aqui por exemplo da Souza Cruz que doou 200 beliches e 20 carros para os CTAs é uma doação estimada em algo em torno de um milhão de reais a partir do momento que aparece a Souza Cruz às vezes a concorrente quer vir também fazer a sua doação e assim tem sido cada vez mais a gente tem recebido esse tipo de doação uma alternativa que o prefeito também buscou foi focar a Secretaria de Relações Internacionais também nessa busca de doações a cidade de São Paulo é a segunda maior cidade do mundo em número de consulados perdendo apenas para Nova York são as duas maiores cidades com representações diplomáticas exceto as capitais que tem as suas embaixadas então o maior número de consulados no mundo exceto Nova York é na cidade de São Paulo e as Secretaria de Relações Internacionais tem buscado dialogar com os cónsules na cidade pedindo para que eles chamem as empresas deste país com sede com filial lá em São Paulo e buscado a colaboração da comunidade lá em São Paulo então por exemplo a comunidade portuguesa através das empresas portuguesas que estão lá em São Paulo está fazendo a recuperação da fachada do teatro municipal as empresas italianas através das empresas italianas estabelecidas lá na cidade de São Paulo estão fazendo a recuperação de uma praça e assim a gente tem também estimulado uma concorrência sadia para entre as comunidades com representação na cidade de São Paulo de ajuda e de colaboração até porque a cidade de São Paulo é uma cidade que tem a sua história relacionada à história de imigrantes que foram lá para São Paulo sejam eles internacionais ou nacionais em busca de oportunidades então essas empresas dirigidas por italianos no caso da Itália ou dirigidas por portugueses são muitas vezes descendentes que vieram que foram para a cidade de São Paulo através de oportunidades construíram a sua família construíram a sua riqueza e que agora estão sendo convocadas pela prefeitura a poder ter uma contrapartida doando para a cidade de São Paulo uma reforma doando para a cidade de São Paulo um equipamento doando uma manutenção de um espaço público então tem sido através basicamente do poder de articulação do prefeito João Dória a próxima pergunta o estudante Carlos Mota pergunta qual a política do governo municipal para a juventude bom esse é um dos grandes desafios que eu acho que não a prefeitura de São Paulo vive mas o país ainda vive a gente não ter políticas claras de juventude seja a nível federal a nível estadual a nível municipal então hoje não chegamos nem a um consenso se essas políticas vão ser implementadas viabilizadas discutidas por um órgão central uma secretaria de juventude uma coordenadoria de juventude um ministério de juventude ou são políticas transversais em várias secretarias em várias coordenadorias em vários ministérios enfim a gente ainda vive um processo de amadurecimento de políticas públicas de juventude no país eu entendo que essas políticas vão desde a questão do primeiro emprego e essa é uma questão gravíssima na cidade de São Paulo tem hoje um contingente de 2 milhões e 700 mil desempregados um índice de população buscando emprego alto muito mais alto no que diz respeito aos jovens até oportunidades culturais esportivas atenção na saúde questão do controle da gravidez precoce a retomada das DSTs e da AIDS no que diz respeito ao público jovem enfim então você tem uma série de políticas que passam por várias secretarias tem sido hoje de alguma forma coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos lá na Prefeitura de São Paulo que tem feito esse papel de articular com as mais diversas secretarias políticas vocacionadas ao jovem na cidade de São Paulo que vão desde uma opção cultural para o final dos pancadões a cidade de São Paulo vive uma ação coordenada pelas prefeituras regionais de controle dos pancadões só na cidade de Tiradentes que é um bairro no extremo a zona leste da cidade nós tínhamos 40 pontos de pancadão na cidade de Tiradentes pancadão é uma grande festa a céu aberto com um som bem alto e que toca o pancadão não é muito da sua faixa etária mas certamente os mais jovens aqui entendem a linguagem do pancadão e as festas começavam às 8 horas da noite de sexta-feira e iam até às 10 da manhã de segunda-feira então você imagina passando o seu fim de semana com a rua com o som altíssimo poluição sonora ao máximo em alguns desses casos a polícia era chamada e era recebida com tiro para quando tentava dispersar então a gente está tendo uma ação casada polícia civil polícia militar GCM fiscais da poluição sonora para poder acabar com isso já conseguimos zerar na cidade de Tiradentes hoje na cidade de Tiradentes não tem mais nenhum ponto de pancadão e a gente está levando isso para toda a cidade de São Paulo é claro que a gente não pode simplesmente fazer o papel de fiscalização de rigor da lei é uma opção cultural uma opção de lazer para esses jovens que ficavam nesses espaços aos finais de semana então a Secretaria de Direitos Humanos é quem está fazendo esse papel lá na cidade de São Paulo a próxima pergunta com a qual iremos encerrar em função do tempo sobre segurança pública como a prefeitura avalia os efeitos da ação da Cracolândia no restante da cidade bom agora nós vamos levar essa experiência da Cracolândia que fica na zona central da cidade para as minis Cracolândias que nós temos espalhadas em outros cantos da cidade de São Paulo quem conhece lá sabe que por exemplo na Vila Leopoldina tem uma mini Cracolândia na Avenida Roberto Marinho tem uma outra mini Cracolândia da Rádio ao Leste tem uma outra mini Cracolândia então a gente iniciou da central onde se estimava o tráfico girava ali mensalmente algo em torno de 20 milhões de reais de venda de entorpecentes então era ali não apenas um problema social como também um problema de segurança pública então a gente entende que claro vamos resolver a Cracolândia entre aspas mãe mas a gente quer também resolver essas outras que estão espalhadas pela cidade como um todo de algum lugar tinha que iniciar não dá para iniciar resolvendo todos os problemas da cidade iniciamos pelo principal mas vamos levar essa experiência também para os outros cantos da cidade de São Paulo agradecemos imensamente então ao vice-prefeito Bruno Covas pela participação pelas perguntas que respondeu e agora para a sua mensagem de agradecimento e também de encerramento deste painel passamos a palavra para o diretor da FGVDAP Marco Aurélio Hittiger eu queria inicialmente aqui agradecer a presença do vice-prefeito Bruno Covas aqui que muitos nos honram a gente tem uma expectativa enorme aí das inovações que estão sendo feitas em São Paulo e estamos assim atentamente observando o que está sendo feito e o que de fato vai ter sucesso e possa eventualmente ser reproduzido no país eu queria aproveitar e fazer uma coisa meio fora do protocolo mas eu vou incluir uma pergunta minha a questão é a seguinte a gente quando olha os dados por exemplo das redes sociais do prefeito Dória elas têm um impacto muito grande mas esse impacto ele é muito significativo em São Paulo quando a gente olha para o resto do país esse impacto ele é muito menor comparativamente mas muito menor do que em São Paulo pergunta que eu queria te fazer de cunho talvez até um pouco mais filosófico é a pauta a agenda que está sendo discutida hoje de renovação em São Paulo é uma pauta que tem condição de percolar no resto do país ou é uma pauta que não porque o país é muito assimétrico ele é muito distinto entendeu e como a gente sabe que São Paulo tem candidatos tão fortes para presidente da república potencialmente o próprio governador Alckmin o próprio prefeito Doria enfim o quanto de fato São Paulo tem capacidade de pensar o país ou está pensando São Paulo o país em São Paulo essa é uma questão que me intriga eu queria ter um entendimento mais claro sobre isso bom só aproveitar a pergunta para também deixar o meu e-mail que é bruno arroba brunocovas .com.br as perguntas que não puderam ser respondidas tenho total disposição de respondê-las bruno arroba brunocovas .com.br eu acho o seguinte claro que esse grande crescimento de muitos seguidores do prefeito aconteceu em grande parte durante o período eleitoral por conta da exposição que ele teve na campanha em São Paulo e é claro que isso acaba refletindo a quantidade na composição dos seus seguidores eu acho que ele está em um lugar preocupado resolver os problemas os quais ele se comprometeu durante o ano passado ele foi às ruas de São Paulo pedir para que a população desse um voto de confiança para que ele buscasse resolver os problemas da cidade vários dos quais mencionei aqui a fila de creche a fila das e-mails a fila dos exames o problema do trânsito o problema da cracolândia enfim vários deles mencionados aqui o de vista de universalização dessas políticas acho que algumas delas são muito facilmente replicadas por exemplo quando se diz respeito a sistemas de informática que deixam o papel de lado e facilitam o controle facilitam que as pessoas possam ter acesso aos serviços públicos outras mais complicadas você não tem às vezes laboratórios privados que possam colaborar para poder fazer um corujão da saúde você às vezes não tem um hospital privado em vários cantos desse país que possam colaborar com a prefeitura para poder utilizar o período noturno então claro que alguns desses tem mais dificuldade mas ele foi recentemente eleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos frente a essa hoje presidida pelo prefeito de Campinas Jonas Donizete e eu tive a oportunidade de participar de uma dessas reuniões que tem também na sua diretoria o próprio prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivello estava lá presente nessa reunião e a grande discussão era de que forma essas políticas de São Paulo e outras que haviam sido mencionadas pelos prefeitos ali presentes conseguiriam compor um cardápio a ser reproduzido no país todo como exemplo de boa governança em especial e a questão primordial ali era a da saúde porque a área da saúde é uma área que os prefeitos hoje tem muita dificuldade de custeio tem muita dificuldade a principal é reclamação da população então seja desde coisas mais simples como a liberação pelos tribunais de conta para que as prefeituras possam aderir a atas de compra de medicamento de prefeituras maiores que conseguem negociar o preço do remédio melhor você tem prefeituras que pagam o remédio mais caro do que está na farmácia às vezes não é nem corrupção é porque só apareceu para vender para a prefeitura uma empresa que está vendendo a mais do que se cobra na farmácia e o prefeito tem que passar a vergonha de não conseguir explicar porque ele paga mais do que qualquer um que vai na farmácia e compra aquele medicamento desde a possibilidade de aderir a atas de grandes prefeituras que conseguem um preço menor porque a concorrência acaba sendo maior até a replicação de algumas dessas políticas então acho que há sim espaço para isso é possível replicar claro que em São Paulo nós estamos pensando em São Paulo porque nós estamos lidando com problemas municipais acho que certamente no ano que vem aí questão do ponto de vista de eleição presidencial do ponto de vista de um outro momento aí sim se discutirão questões nacionais envolvendo o país como um todo mas acho que não há nenhuma restrição em poder replicar grande parte do que está sendo feito na cidade de São Paulo até porque a gente parte de princípios básicos como publicidade informatização transparência e que é algo que a legislação coloca todo mundo cumprir independente do tamanho da cidade independente do grau que se encontra do ponto de vista de avanço econômico enfim é algo que a gente já deve ter presente num país como um todo seguiremos agora então ouvindo a mensagem do diretor da FGV EPGE Rubens Penha Sisney senhor vice-prefeito da cidade de São Paulo gostaria de agradecer a sua presença em nome da nossa escola de pós-graduação em economia mencionar apenas uma coisa tomando o gancho colocado pelo Marco Rudiger eu posso identificar na sua palestra e também na palestra que eu tive a oportunidade de assistir aqui na Maison de França dois meses atrás do prefeito João Doria pelo menos dois princípios dos quais o Brasil precisa muito primeiro princípio que eu observei é a delimitação clara do foco educação saúde assistência e segurança nós precisamos muito de um governo nacional que tenha um foco definido nessas que são as funções princípuas de um governo e o segundo princípio que eu admiro muito é um princípio na verdade de natureza escolar uma plástica criada por uma pula papal mas que é muito caro por exemplo ao partido social democrata alemão que é o princípio da subsidiariedade o princípio de ver o governo como um elemento subsidiário as necessidades que nós temos então quando falamos em centro de atendimento temporário mutirão da calçada as calçadas quando nós falamos nesse apelo ao setor privado que conjuga esforços com o setor público nós estamos vendo exemplo de subsidiariedade vamos resolver o problema na esfera individual depois familiar depois comunitária depois municipal e assim por diante sempre do menor para o maior então eu aprecio esses esforços e agradeço uma vez mais lembrando que estamos aqui no contexto de uma das palestras de uma série de palestras de natureza totalmente aberta para todas as diferentes ideologias princípios para trazer aqui para o Rio de Janeiro ideias que possam nortear o futuro do nosso país muito obrigado bem e assim nós encerramos este painel agradecendo uma vez mais ao vice-prefeito Bruno Covas pelo prestígio da participação assim como a todos os presentes esperamos revê-lo em breve num próximo evento da FGV e desejamos a todos uma boa tarde agradeço Obrigado.